E aí, tá com saudade das lives do canal? Então cola todo dia lá no Facebook Gaming, link na descrição. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sun in Play aqui outra vez, e dessa vez, galera, trazendo pra vocês novidades do game 171. Pois é, rapaziada, como eu comentei com vocês no meu último vídeo, né, que eu trouxe aqui no canal falando sobre o game 171, a campanha do Catarse foi um sucesso, né, rapaziada? Então a gente já tem confirmado que vai lançar a versão alfa do game a partir do meio do ano, né, no segundo semestre. E foi confirmado que eles vão adicionar no jogo 10 novos carros e 3 novas motos. Além de muitas outras novidades, né, se você quiser conferir, clica nesse cardzinho aqui do lado direito, e também vou estar deixando o link aqui na descrição, vai lá e confere que o vídeo tá bem completo pra vocês. E eu havia comentado nesse vídeo, rapaziada, que a equipe da Betagames Group das antigas já havia confirmado vários veículos pro jogo, e muitos deles não chegaram na versão pré-alpha, que é essa que a gente já tem disponível pra jogar. Ou seja, muitos dos veículos que eles já confirmaram ainda não estão disponíveis no jogo. E provavelmente muitos desses veículos vão chegar agora com essa versão alfa. Então eu tinha perguntado, né, no meu último vídeo, se vocês gostariam que eu trouxesse um vídeo mostrando todos esses veículos pra vocês, né, incluindo motos, carros, caminhão e muito mais, meu queridão. E como vocês comentaram muito naquele vídeo que vocês queriam, eu resolvi trazer esse vídeo aqui pra vocês, fechou? Então já chega deixando um likeão pesado aqui, porque vocês me pediram muito esse vídeo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, clicando aí embaixo no botão vermelho, inscreva-se. E também clicando no sininho, porque assim sempre que tiver vídeo novo, você vai ficar sabendo, meu queridão. E não esquece de correr lá pra conferir o último vídeo, tá, que também tá muito top. Fechou? Vamos pro vídeo. É o seguinte, tá, rapaziada? Todos os veículos que eu vou estar mostrando aqui pra vocês, eu já havia mostrado em vídeos antigos do canal. Vou estar também deixando aí o cardzinho desse vídeo antigo. Se você quiser conferir o vídeo original, você pode ir lá e dar uma olhada. Mas como desse meio tempo tanta coisa aconteceu, o game já tá disponível aí a versão pré-alpha, chegou muito público novo aqui no canal que não conferiram esses vídeos mais antigos também, eu resolvi aí dar uma repaginada nesse conteúdo e trazer novamente aqui pra vocês, incluindo novos veículos que foram divulgados recentemente aí também pela equipe da Beta Games Group, né? Então, galera, a maioria dos veículos que estão aqui já tinham sido revelados antes, alguns foram revelados recentemente. Então eu não consigo garantir pra vocês, galera, que todos esses veículos aqui vão acabar saindo na versão final. Pode ser claro que a equipe da Beta Games Group faça uma alteração ou outra, ou até mesmo cancele alguns veículos, né? O que eu acho bem difícil, porque todos os veículos que estão aqui estão bem legais, eles conseguiram fazer um visual original deles, então tá muito bacana, fechou? Mas, galera, antes de tudo, eu gostaria de lembrar pra vocês que a equipe da Beta Games Group já confirmou nove marcas dentro do jogo. Entre elas, temos a Torino, né, que é uma paródia da Fiat. Temos a Waltersberg, que é uma paródia da Volkswagen. Temos a Turner, que é uma paródia da Chevrolet. A Yokanura, que é uma paródia da Kawasaki. A Hamatsu, que é da Yamaha. A Bison, ou Bison, que é uma paródia da Honda. A Taylor, que é uma paródia da Ford. A Scanner, que é uma paródia da Scania. E aí, ó, já tá dando até um spoiler de caminhões que a gente vai ter no jogo. E também uma marca que a gente ainda não sabe, né, qual é a marca dela, qual é o nome. Mas que será uma paródia da Alfa Romeo. Eu vou começar aqui, rapaziada, falando pelas motos, mano. Porque é algo que ainda não tem na versão pré-Alfa. É uma das novidades da Alfa, que vai sair a partir do meio do ano. Então, com certeza, é algo que a galera quer muito saber, né. Como serão as motos do 171. E galera, é muito louco, porque já foram confirmados três marcas de motos no jogo. Uma delas é a Yokanura, que é uma paródia da Kawasaki. Temos também a Bison, que é uma paródia da Honda. Tanto da marca de carro, quanto de moto. E temos também a Hamatsu, que é uma paródia da Yamaha. E entre modelos de moto, né, teremos aí a Yokanura Samurai. Que é uma moto baseada na Kawasaki Ninja. Muito louca. Temos também a Bison Fury, que inclusive, né, recentemente a equipe da Beta Games Group lançou uma nova artwork com essa moto. A Bison Fury 160, que tá sendo baseada aí nos modelos da Honda Fan 160. Que é basicamente a CG também, né, galera. São motos bem parecidas, fechou? Teremos também, galera, a Bison Street 125 cilindradas. Que é baseada naquelas CGs, nas cargos antigas, né. Que são as motos mais quadradinhas. Teremos também, galera, a Bison Milan. Que vai ser uma paródia da CB1000R. Que é uma moto já muito mais top, né, galera. E muito mais potente também, né, mano. Quero só ver como é que vai ser as fugas lá na quebrada com essa moto aqui. Teremos também uma das minhas motos favoritas, galera. A Bison Kit, que é uma paronda da Honda Bis. Que só uma curiosidade aí pra vocês. Foi a primeira moto que eu pilotei na minha vida, mano. Muito louco. Teremos também a Bison Silver. Que é uma paródia da Honda Shadow. Que é tipo uma moto estradeira, né. Bem bacana mesmo. Acho bem diferenciado o estilo dessa moto. A gente não costuma ver muito moto assim na quebrada. Mas vai ser bem interessante. Teremos também, galera, a Bison Arábia. Que é uma paródia da Honda Saara. Eu imagino também, galera, que eles vão adicionar essa moto aqui na versão alfa. Que vai ser a Bison Rocamo. Que tem até um significado dessa sigla, né. Significa Honda com apoio de motos. Ou seja, ela é basicamente uma paródia direta da XRE. Que é o modelo de moto utilizado pela polícia militar aqui de São Paulo. Que são as conhecidas como Rocam. Então teremos aí a Bison Rocamo. Que é a paródia das Rocans aqui de São Paulo. Teremos também, galera, a Hamatsu HS. Que é uma paródia da Yamaha XT. E teremos também um modelo de bicicleta. Até o momento, né. Foi o único divulgado. Que vai ser a MT1, galera. Uma bicicleta. Pois é. Lembrando, galera, que na versão alfa apenas três motos vão estar disponíveis, né. Até então. Que já foi confirmado ser a Bison Fury. E eu vou dar o meu palpite aqui. Que eu imagino que vai ser adicionado também aí alguma moto grande, né. Alguma moto potente. Como é o caso da Yokanura Samurai. Ou então da Bison Milan. E eu imagino também, galera, que o terceiro modelo seria aí a Bison Rocamo, né. Que é a moto da polícia. Eu acho que serão essas três motos adicionadas aí no jogo. Ou então pode ser que eles coloquem aí também a Bison Street 125, né. Vai dar uma variada bem legal em modelos de motos no jogo, né. Mas lembrando aí pra vocês que já tem nove modelos de motos anunciados pela equipe da Beta Games Group. Fechou? Já temos uma alta gama de carros disponíveis no jogo. Se eu não me engano, são 12 veículos, incluindo as viaturas da polícia. Mas ainda vários novos veículos estão pra chegar, né, galera. Lembrando que a equipe da Beta Games Group divulgou que só na alfa serão adicionados mais 10 novos veículos. É coisa pra caramba. Praticamente aí o dobro de veículos que a gente tem atualmente. Vamos começar então por um dos carros mais descolados aí, já confirmados, pela equipe da Beta Games Group. Que é o Taylor Sport, que é uma paródia, né, do Ford Scorch. Teremos também o Taylor Parry, que é uma paródia do Ford Fiesta. Teremos o Valtesberg Oriente, que é o Santana, né, dos anos 90. Quadradinho, muito bonito. Teremos também, galera, o Torino Marra, que vai chegar pra dividir espaço aí com o Valtesberg Baser. Que é basicamente, galera, o Fiat Stilo, mano. Tem até uma piadinha aí, né, Fiat Stilo, Torino Marra. Bota na cabeça aqui, Stilo não é marra, mano. Os caras é foda, velho. Inclusive, né, galera, todos os carros meio que tem uma piadinha, uma referência, né, com o nome verdadeiro daquele veículo. Como é o caso aí do Scorch, Sport, Ford Fiesta, Parry, né. Ambas palavras significam festa, uma em espanhol, outra em inglês. Enfim, vocês vão perceber que todos os veículos têm uma piadinha no nome. Teremos também o Torino Holiday, que é uma paródia do Palio Weekend. Olha aí, mais uma vez, né, feriado e final de semana. Teremos também o Turner Apollo, esse carro aqui é bem aclamado, hein, galera. Que é o Chevrolet Opala, galera. Inclusive, o pessoal da Beta Games Group já postou uma foto desse carro aqui personalizado lá no Instagram deles. Meio que confirmando que esse é um dos 10 carros aí que vão estar na versão Alpha, tá, galera? Então, o Opalão, ou melhor, o Turner Apollo, já tá confirmado no game 171. Teremos também, galera, uma nova variação das viaturas de polícia, né. Como vocês já sabem, a gente tem 3 níveis de procurado dentro do 171. E eles apenas chamam a atenção das polícias comuns, a polícia militar. Só que agora também teremos uma variação das viaturas, que é o mesmo carro, né, o Turner Crowner. Só que temos agora a versão da polícia militar. Teremos também a versão Turner Tática de Elite, que vai ser uma viatura inspirada na Rota de São Paulo. Eu imagino que também na BAEP, né, que são meio que versões mais ostensivas, né, da polícia militar aqui de São Paulo. É meio que o que se assemelha ao BOP do Rio de Janeiro, né. Só que aqui do estado de São Paulo. Teremos também, galera, o Taylor Power, que é uma caminhonete inspirada na Ford Ranger, né. Power Ranger, muito bom. Teremos também o Turner Crowner, que é a Blazer, basicamente. A Blazer que a gente já tem da polícia, que teremos aí a Tática de Elite. Só que é a versão civil, né, o carro normal, né. Ou seja, é basicamente o carro da polícia sem ser da polícia. E por último, galera, mas não menos importante, temos aí o último carro oficialmente divulgado pela equipe da Beta Games Group. Que é um carro baseado no Alfa Romeo Giulia, que vai levar o nome de Ítalo. Por enquanto, a gente não sabe, né, a marca desse carro. Qual será, né, a paródia com esse nome, com a marca Alfa Romeo, que a equipe da Beta Games Group vai preparar. Porém, a gente já sabe aí que o modelo do carro é o Ítalo, né. Já que o carro original se chama Giulia, esse é o Ítalo. E o mais interessante, né, o mais curioso é que Ítalo pode significar aí também alusão ao fato do carro ser italiano, né. Alfa Romeo é uma marca italiana. Então, provavelmente, é isso aí. E não é só de carro e motos que vivem um site ou não, tá, rapaziada? Por incrível que pareça, também teremos caminhões. Pois é, já foi confirmado o primeiro modelo de caminhão que estará disponível aí no Game 171. A gente não sabe, não é nada confirmado se esse veículo vai estar na versão Alfa, tá, galera? Mas ele já foi confirmado pela equipe da Beta Games Group. Que será o Scanner 220F, que é um caminhão totalmente baseado no Scanner 112H ou 113H, que são caminhões bem semelhantes. E assim, tá, galera? Eu não sei se terão outros modelos de caminhão. Eu imagino que sim. Não sei como é que vai funcionar, se eles vão ter caçamba. Mas eu acredito que o pessoal da Beta Games Group vai fazer um trabalho bem legal em cima disso aí. Vai deixar algo bem realístico, né? Provavelmente vai ter diversos tipos de caçambas pra gente engatar. Eu imagino que dará pra personalizar o caminhão de alguma forma. Imagino que não na oficina tradicional, mas às vezes em um outro lugar que se possa personalizar caminhão. Isso aí, na minha opinião, já abre precedente também pra ter ônibus dentro do jogo, né? Já tem até, inclusive, os pontos de ônibus, né? Tem pessoas esperando os ônibus, então... Com certeza eles vão adicionar isso aí também no jogo, porque é algo bem tradicional aqui do Brasil, né? E além disso, galera, também teremos aeronaves dentro do jogo. Pois é, só vai ter avião? Quase isso, cara. Teremos aí os helicópteros, né? Que já foi confirmado que vai estar na Alfa, tá, galera? Inclusive, a gente já vai poder jogar com esses helicópteros assim que sair a Alfa ainda esse ano. E o helicóptero que já foi confirmado é o Falcão, que é uma paródia do helicóptero Águia Dourada da Polícia Militar de São Paulo. Então, esse é um dos obstáculos que a gente vai ter que enfrentar agora aí com esse novo nível de procurado que vai ter dentro do jogo. A gente vai poder também chamar a atenção da polícia de helicóptero, mano. Imagina fuga na quebrada fugindo dos helicópteros, mano. Vai ser louco, velho. E, com certeza, a gente vai poder pilotar, né, mano? Se vai estar lá no jogo, a gente vai poder pilotar também. Não sei como vai funcionar, se ele vai ficar parado em algum lugar, se ele vai spawnar em algum lugar. Eu não faço a mínima ideia, mas, com certeza, se tem no jogo, a gente vai poder pilotar, mano. Pelo menos é o que eu espero, tá, galera? Nada confirmado ainda pelo pessoal da Beta Games Group. Enfim, eu espero que além também do helicóptero da polícia, tenha outros helicópteros, né, que a gente consiga pegar outros modelos. Mas isso aí, galera, já abre precedente pra muita coisa da hora dentro do jogo, tá, galera? Serão vários veículos que vão estar chegando. Só agora, nessa versão Alpha, serão 13 novos veículos, incluindo 10 novos carros e 3 novas motos. E, em breve, aí, na versão final, vai estar chegando também cheio de novidade pra gente. Isso aqui, galera, são só os modelos que eles já anunciaram. Imagina o que não vem por aí. Por enquanto, a gente não tem confirmado ainda o no quadrado, com a escada no teto, né, que é algo bem característico do Brasil, que com certeza tem que ter nesse jogo. Ainda não foi confirmado o Gol Bolinha, mano, que é um carro muito icônico aqui no Brasil, que com certeza tem que ter nesse jogo. Não foi colocado ainda a Brasília, mano, que é um carro também muito icônico aqui do Brasil. Ou seja, rapaziada, tem muitos veículos ainda pra serem adicionados até a versão final, mano. Vamos ficar ligado aqui no nosso canal, porque sempre que tiver novidade, sempre que a equipe da Betagames Group divulgar coisa nova, eu já chego aqui e trago pra vocês na hora, meu querido. Você vai ficar sabendo de tudo, fechou? E lembrando, galera, que ainda dá tempo de você apoiar eles lá no Catarse, garantir a sua versão pré-Alpha e também a versão Alpha, que vai sair a partir do meio do ano. Lembrando, né, que quem já apoiou vai estar garantindo a sua versão pré-Alpha, a partir aí do dia 14 de maio. Só que a versão Alpha só vai estar disponível no segundo semestre de 2020. A data oficial ainda não foi confirmada, mas sai esse ano. Fechou, rapaziada? Enfim, comenta aqui embaixo qual carro que ainda falta no Game 7.1. Qual carro, qual moto. Comenta aí, que eu quero muito saber a opinião de todos vocês, meus queridos. E, galera, se curtiu esse vídeo, já sabe, deixa o like pesado pra fortalecer, que o like de vocês é muito, mas muito mais do que importante. E não esqueça também de se inscrever aqui no nosso canal, se você é novo por aqui. Clicando aí no botão vermelho, inscreva-se. E também clicando no sininho pra ativar as notificações, fechou? Corre nas nossas redes sociais, galera, porque sempre que tem vídeo novo, eu tô avisando lá pra vocês. Assim, vocês sempre vão ficar ligados nas novidades aqui do canal, fechou? E não esqueça também de conferir os nossos últimos vídeos aí, que só tem vídeo pra vocês. Escolhe um desses aí e continue acompanhando aqui o nosso canal, fechou? Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais um vídeo do canal Surinplay. Tamo junto, aquele abraço e falou!